aqui ó relembrando umas coisinha e eu fiz umas par de coisa que estava relembrando estudando na época que deixa eu limpar a tela aqui aproveitei gravei nos arquivos aqui também emula disqueta e vai salvar o nome de disqueta, você põe o nome e salva tal e aproveitei não coloquei extensão no nome para ficar mais rápido de buscar então ficou prático mexer aqui ficou prático mexer aqui porque antigamente anotava no caderno não sabia como salvar o tk na época eu escrevia o programa na tela e como não sabia só vai anotar o programa no caderno cara aí desligar o computador no outro dia que fazia escrevia tudo de novo na tela falsa senhora que trabalhei fala sério como esse programa aqui que ele faz esse daqui a ele movimenta conforme o teclado e movimenta só relembrar de um outro programa que eu fiz aqui eu não lembro que tem bastante de qual que é que dá uma pausa rápida aqui em mim acho que é o deita onde vai deixar o list até 100 então no básico aqui ó você faz tipo assim o binário ó se define um o zero é o pixel que não aparece o 1 é o pixel que aparece então assim imagina tipo uma carinha dois oi oi o nariz um pouquinho só pra ter um exemplo o programa inteiro aqui ó tem as linhas de comando e movimento então rodando ele ó aparece na tela então casseta pra cá ele movimenta e ele faz sozinho de boa passar pra cá e passa sozinho a programação já tipo da tarde aquelas bolinha que vara e tal vem sozinho do outro lado mas você pode programar que chegar no limite ele volta e para lá nesse existe deixa eu ver o outro 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 arquivo aqui é pra ser esse daqui é um pixel que vai desenhando ó você pode fazer ele com outra cor que esse tipo vai pagando também agora ó um outro aqui é o que ele tem um o destaque e tem as diferentes posição de seta vou só rodar ele aqui colocar no outro porque ele escreve rom escrever rom se acha que tem que escrever rom pra rodar o f5 já faz isso automático desenhou a tela e o ícone parado ele faz isso aqui eu fiz conforme você aperta o botão a seta muda e a posição dele tá ali sei que como programação é lenta nossa aí é só que dói acho que aqui eu fiz varar vou só tirar aquela pisca pisca aqui demora né fica demorando pra caramba vou só pra só pra ele não escrever então deixa aqui aqui como comentário aqui vamos rodar ele fica mais rapidinho ó processador o computador nessa época e eles eram bem não primordia assim mas era nessa época né bem mais lento sendo que o processador nem precisava de cooler dissipador assim porque enfim não esquentava tanto então pra você ver a como que ele ia ter um programinha que chama deixa eu ver onde ele tá aqui aqui load pra você entender a velocidade dele deixa eu rodar aqui pra desenhar círculo ó você acompanha pra você ver ó pra você ver a velocidade você consegue ver desenhar cara imagina cara um rodalho verde assim ó lá a velocidade pra você ver até uma velocidade no bruscador tela verde que usava na época vamos ver a última coisinha aqui tem cortar o corte rodar o trem trenzinho de novo então vamos lá aqui load e roda ó load figura pra ler cada pixel olha lá que eu fiz aqui ó se não se fica vendo mas porque tô demorando a tela coloquei representação aí pra não não ficar esperando rodar as palavras não tá rodando então por isso que desiste esse load aí ai que da hora então com isso acho que dá pra ter uma ideia pra fazer algum game que da hora que era fazer isso vamos ver que será pra próxima ó ó mais ou menos aqui se aperta pause ele para nessa outra figura aqui que da hora né isso aí beleza programação hein dp não é de base de base porque era d relativo a dados banco de dados mas é basic isso aqui você vê que cada linha ele tem que ter uma numeração que da hora hein alô o